Estamos aqui com Gabriela Stein, foi uma das finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, representando a escola Sueli Maria Cação Ambiel Batista, aqui de Indeia Toma. Muito bom dia para você, Gabriela. Bom dia. Vamos falar sobre a sua ideia. O tema é funcionalidades para a casca da melaleuca, certo? Isso. Como surgiu essa ideia e quais são essas funcionalidades que você descobriu? Conta um pouco sobre esse seu projeto. Então, tem um projeto para a iniciação científica na escola e aí eu entrei no meu primeiro ano e estava tentando desenvolver projetos e não é de primeira que vai dar certo. Na verdade, esse foi meu quinto projeto que eu estava ali tentando estudar, pesquisar, para realmente conseguir participar em feiras e dar certo. Então, no finalzinho de 2022, eu estava trabalhando com a melaleuca, que é essa planta do projeto, mas em uma vertente diferente, mais para a parte da engenharia. Em algum momento do projeto, eu ia ter que ver a funcionalidade dela na água, como que ela ia reagir na água. E aí, um dia, eu peguei lá no laboratório da escola mesmo, um becker, coloquei a casca dela triturada, e nesse becker tinha água e eu comecei a ver como que ela ia interagir com a água. E aí, ela não interage. Então, ela tem uma característica hidrofóbica. De maneira nenhuma, ela vai interagir com a água. Isso começou a instigar. Por que que isso acontece? E aí, que tomou esse rumo que o projeto é hoje. Você teve apoio dos professores Eliton Ribeiro Rodrigues e Roselaine Cristine. Como foi o apoio deles nessa, instigar essa sua curiosidade? Partiu deles essa de, coloca na água, vê o que acontece, foi uma ideia sua? Como, a partir daí, eles foram te instigando a continuar investigando? O coloca na água, vamos ver o que acontece, foi minha. Tava lá, falei, ah, o que que dá? O que que eu vou colocar aqui na água? E aí, que deu, né, nisso. Mas é fundamental pra eles guiarem nesse caminho, realmente instigar e toda nessa parte, que não é só a parte dos experimentos, assim, no mão na massa ali, fazer as práticas experimentais, mas também é na parte de ler artigo, de procurar as informações em fontes mais confiáveis, toda essa parte. Quais funções você acabou descobrindo com isso, além da hidrofobia, né, digamos assim, da casca da melaleuca, que aqui está como da indústria cozinha, né, como que podem ser utilizados isso? Então, como ela não interage com a água, então, por ela ser uma planta que ela, na folha dela, usam pra óleos essenciais, então, uma hipótese seria que esse óleo essencial que tem na folha, poderia, de alguma forma, estar na casca também, e por isso ela não interage com a água. Então, pensando numa questão de polaridades das moléculas, ela interagia com o óleo. Então, pensando nisso, se a gente pensar em descarte incorreto de óleo, em acidentes envolvendo óleo, ela poderia ser utilizada. Esse óleo, estando ou não suspenso em um corpo d'água. Então, pensando numa situação em casa, por exemplo, ou numa cozinha industrial, que eu tenho ali uma pia entupida, uma mancha de óleo, e tá com a água, como que eu vou fazer pra separar isso? Só jogar o pó da casca, ele vai reter apenas o óleo, e a água vai ficar ali, não vai entrar em contato com a água, só vai entrar em contato com o óleo, e a água vai ter ali uma limpeza de 99% do óleo que tinha. Ou pensando numa rede de esgoto, por exemplo, que eu tenho uma mancha de óleo, passar em todo o processo, que é um pouco mais complicado que eles fazem na rede de esgoto, jogar ali, e ele fazer a retirada do óleo. Você tem quantos anos, Gabi? Tem 17. Tem 17 anos, tá no terceiro ano do ensino médio. Como foram as pesquisas realizadas antes da formulação disso, pra que você tivesse a ideia de começar a usar a melaleuca? Como que você pesquisou a base com os artigos também, com o auxílio dos professores? Como foi esse embasamento das teorias? Então, depois que nós vimos que ela não interagia com a água, aí foi mais na parte de experimentos. Porque não tem estudos, muitos estudos sobre a casca. Então, é muito difícil encontrar. Então, foi complicado encontrar. Isso foi um dos maiores desafios do projeto, realmente não encontrar artigos falando sobre a casca. Porque como tem uma importância econômica nos óleos essenciais, o pessoal estuda mais os óleos essenciais. Então, a casca acabava que ela ficava de canto. Então, foi assim, mais os experimentos e também toda essa parte. Tive que estudar um pouquinho de botânica, pra entender um pouquinho como que funcionava tudo. Quando você soube que o seu projeto tinha sido finalista na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, qual foi a sua reação? Como você se sentiu? Então, a minha reação, eu comecei a chorar. Porque desde que eu tinha entrado na pré-indiciação, era um sonho participar dessa feira. E aí, quando foi ali, angustiante, até chegar o dia de que ia sair o resultado, a lista. Fiquei lá contando os minutinhos até sair a lista. E aí, quando eu ouviu, comecei a chorar. Clube Rumo às Aprovações. E que você é presidente desse clube, do Rumo às Aprovações. Como que funciona esse clube? Então, eu e mais quatro pessoas, nós lideramos o clube. E esse clube, ele é voltado pra essas questões acadêmicas, tanto de participação das Olimpíadas, já que é muito importante participar. A escola sempre tá incentivando a gente, porque também é uma forma de entrar na universidade. E também nessa parte dos vestibulares também. Essa parte realmente do estudo, ver o que vai mais cair no conteúdo, quais são as Olimpíadas que estão acontecendo no momento. Toda essa parte. O laboratório da escola, ele foi... Teve tudo que você precisava pra o desenvolvimento da sua pesquisa? Tudo partiu do laboratório, estando ali com os materiais, utilização de tudo. Foi tudo que você precisava pra desenvolver esse projeto? Até essa etapa, sim. Todos os materiais estavam ali e tudo. Agora a gente tá tentando aprofundar um pouquinho nesse projeto. O que você tá pensando hoje? Qual o seu plano hoje de universidade? O seu projeto de carreira? O que você deseja fazer hoje na universidade? Então, eu pretendo seguir nessa parte da pesquisa. E eu tô em dúvida entre dois cursos. Entre ciências biológicas e biomedicina. Que fica mais no laboratório, porque eu gosto mais. Então, eu tô em dúvida entre esses dois. Você descobriu esse interesse pela biomedicina, ou pela biologia, de uma forma geral, né? Vamos falar assim. Dentro da escola? Sim, foi a partir da pré-incessão científica. Foi a partir desse projeto? Sim. Antes você tinha outras ideias, e aí quando as coisas começaram a dar certo. Então, isso, você diz que foi fundamental eu ter esse projeto, o auxílio da escola, pra descobrir qual era a sua verdadeira vocação. Sim. E agora você pensa, como que tá sendo esse desenvolvimento com o clube, as próximas Olimpíadas? Quais são os próximos passos? Então, no clube a gente, agora, nesse mês, tem bastantes Olimpíadas que vão vir de história. Então, a gente tá mostrando, apresentando, também falando pro pessoal se inscrever, porque realmente ajuda muito quando chega na universidade. e não, às vezes, só por ganhar uma medalha, um certificado, uma boa classificação, mas também a experiência. Porque acaba que ali as perguntas são algumas de níveis de vestibular, então acaba ganhando aquela experiência de sentar ali e fazer a prova. Acaba que a experiência é essencial. E você já participa desses pré-vestibulares já desde o primeiro ano do ensino médio, na escola? Você entrou na escola Sueli depois ou tá desde o primeiro ano? Tô desde o primeiro ano. Então, já participa desses pré-vestibulares desde aí? Eu participava das Olimpíadas. Certo. De treineiro, eu não... Acabei que eu não fiz. Ok. Foi fazer mais pra frente. E como foi pra você essa preparação da escola pras Olimpíadas e pros vestibulares? Qual a sua visão a respeito disso? É muito importante. E a todo momento, os professores estão sempre incentivando a gente nas aulas, todas as aulas. Eles incentivam a gente a participar dos vestibulares, como treineiro, fazer também as Olimpíadas. Porque realmente é importante. Tanto pela experiência, como eu havia falado, tanto se der ali, né, um bom resultado, você consegue entrar facilmente. Então, a gente fez todos os estudos, né, na parte do laboratório. Mas assim, pra obter o produto, né, vamos falar assim, é muito fácil. É só coletar a casca e essa coleta que a gente fez não vai causar nenhum dano, prejuízo ou desenvolvimento. É uma característica botânica da própria planta. E triturar. Eu triturava no meu liquidificador. Foi espeneirar tudo. E aí que a gente usava pra fazer os testes. Então serve hoje pra se você tiver uma pia que tá super engordurada ali, não tá saindo de jeito nenhum. Se não tem algum produto que seja desengordurante, você pode colocar a caixa que você vai conseguir. Sim, se eu tiver uma mancha de óleo numa água. E agora você vai continuar com essa pesquisa pra continuar apostando em feiras e em outras Olimpíadas? Ou você pretende ir pra algum outro assunto? Então, agora o objetivo é expandir realmente, continuar a pesquisa. porque ela não para sem se estar em continuidade. Testar com outros óleos, testar em uma larga escala com outro tipo de óleo, porque até então a gente testou, né, com os óleos alimentícios, mas tentar testar com os ácidos graxos, industriais, realmente testar com todos os óleos. Então, muito obrigada, Gabriela, pela sua entrevista. Foi incrível te ter aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.